Moto Diário News, podcast, notícias, no momento exato em que elas acontecem no cenário brasileiro ou no cenário mundial. Bom dia, bom dia, bom dia, americanos de Araque. Nesta última sexta-feira, dia 15, acho que todos nós fomos surpreendidos com o anúncio, nas melhores do ramo, principalmente no Google, quem procurou, o anúncio tanto da Honda quanto da Yamaha da paralisação na produção de motos na cidade de Manaus, lá na zona franca de Manaus, onde estão instaladas a grande maioria das fábricas de motocicletas, de veículos, são diversas fábricas instaladas para fugir dessa isenção, para ter, na realidade, a isenção de impostos para fabricação, montagem, na realidade, o Brasil não fabrica nada, mas o fato é que a Honda e as reportagens saíram para todos os lados, nós temos aqui um exemplo no Google, quem está assistindo pelo YouTube pode acompanhar ao vivo junto com a gente, mas a Honda interrompe a produção de motocicletas devido ao novo surto de coronavírus que acomete a cidade de Manaus aí, prejudicando toda a questão aí da logística, de funcionamento das empresas, né? E também vem uma notícia extremamente legal de que a Honda, ela doou, ela doa cilindros de oxigênio para auxiliar aí nos hospitais de Manaus, tendo em vista que todos nós estamos acompanhando nas notícias dos últimos dias, a cidade entrou num colapso, né? E muitas pessoas aí morrendo pela falta de oxigênio, né? Passando por maus bocados aí, dado ao número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus que parece que explodiu na cidade, né? Chegando aos níveis que eram no início da pandemia. Mas o fato é que então a Honda e a Yamaha, elas decidem interromper a produção de motos, até mesmo para preservar a integridade física dos seus funcionários. A Honda auxilia aí os hospitais com a doação de 22 cilindros de oxigênio, então muito, muito, né? Os meus parabéns aí para a Honda por essa atitude nobre, né? Onde os cilindros foram distribuídos aí nos hospitais, né? Fazendo aí essa parte de doação e ajuda do sistema de saúde público da cidade de Manaus. A Honda tem cerca de 7 mil funcionários na fábrica de Manaus e anunciou que nessa última sexta-feira, ou nesta última sexta-feira, dia 15, iria paralisar as suas atividades, né? Sem anúncio de volta, né? Estamos aí, obviamente, acompanhando o noticiário o tempo todo e trazendo aqui, né? Tentando trazer pelo menos em primeira mão para vocês aí, para a gente ficar ligado no que de melhor rola aí, nas melhores do ramo, né? A Yamaha, por sua vez, também anunciou, afirmou que também paralisou a produção de motos no dia 15 de janeiro em função da crise do coronavírus que atinge a capital amazonista. Então, tem dois pontos aqui, pessoal. Um ponto com relação ao motociclismo e outro ponto com relação à ciência, né? Vocês sabem, a maioria do pessoal que segue o canal, e aqueles que não seguem, é bom que fique sabendo. Eu sou cientista, né? Eu trabalho exatamente com doenças, trabalho com mosquita dengue, né? Eu controlo o Aedes aegypti, que transmite dengue. Chikungunya, são viroses, né? Que são transmitidos com mosquita diferente do coronavírus, que é um vírus transmitido pelo ar, pelo contato aéreo, né? Só da pessoa conversar perto da outra ou estar próximo da outra, já é mais do que suficiente para a transmissão desses vírus. Então, em Manaus, o que acontece, na realidade, é que nós tivemos aí uma grande produção viral no início da pandemia, muitas pessoas se infectaram, muitas pessoas morreram, né? E, infelizmente, surge em Manaus uma nova variante do vírus. Que variante é essa? A ciência não sabe, o mundo não sabe, todos estão extremamente preocupados com essa nova variante, porque não sabemos nem se essa nova variante, ela será coberta pelo tipo de vacina que nós temos hoje, né? Se o vírus se modificou geneticamente, muito provavelmente essa vacina não cobre para esse vírus. Tomara que não, mas o mundo está de olho aí em Manaus, nessa nova variante que surgiu no Brasil. Então, assim, é de extremíssima periculosidade. É por isso que essas fábricas estão fechando, é por isso que esse processo de produção de motos está paralisando. Nós não sabemos quais serão as consequências dessa paralisação, mas nós não temos nada por fazer a não ser concordar com essas paralisações, porque realmente, dentro de um ambiente fabril, onde as pessoas precisam, olha essa imagem aqui, trabalhar lado a lado, né? É muito difícil você evitar um processo de contaminação. Todos nós estamos aí levantando as mãos para os céus e pedindo para que não haja em Manaus uma nova variante. Desculpa, em termos de outras vacinas, né? Ou aumentar o espectro das vacinas que nós acabamos de aprovar no Brasil no último domingo. Ontem, na realidade, que entram em circulação em alguns municípios, em alguns estados a partir de hoje. Então, essa é a notícia. Honda e Yamaha, infelizmente, paralisam a produção de motos no Brasil. Obviamente, isso vai afetar toda uma cadeia de produção. As pessoas que estão aí com motos e comprarem consórcio, que estão esperando motos que encomendarem concessionárias, podem esperar bastante tempo, porque isso vai sim atrasar o processo de produção de motocicletas no Brasil. E essa é a notícia, nova variante de vírus em Manaus. Não sabemos qual é o espectro que isso vai tomar mundialmente, mas com certeza absoluta irá afetar não só a produção de motos, mas a produção de veículos e outras montadoras também. Vamos aguardar as notícias nos próximos dias. Obviamente, nós fazemos votos aqui no canal para que seja uma coisa dentro do controle, mas o fato é que a região vive uma grande pressão do vírus agora, com diversas mortes, diversas pessoas evoluindo para quadro de hospitalizações, e obviamente isso vai afetar a produção de veículos. Com certeza absoluta, já começamos o ano de 2021, com bastante atrasos aí na produção nacional de duas grandes, das maiores produtoras de duas rodas neste país. E obviamente nós aqui do canal, o Moto Diário principalmente, ficará de antena ligada nos noticiários dos próximos dias, das próximas horas na realidade, podemos voltar a qualquer momento, e espero que tenhamos notícias muito melhores do que essa, não só com relação à reativação da produção de motocicletas pelas duas gigantes brasileiras, mas também do controle desta nova linhagem, esta nova variação do vírus que surge na cidade de Manaus e deixa não só o Brasil, mas deixa o mundo com antena ligada com relação a este vírus. Só lembrando aqui, antes de a gente terminar, que qualquer variação que nós tivermos em vírus, não só aqui, mas no mundo, vai afetar todas as cadeias comerciais, com certeza absoluta, e obviamente também a cadeia comercial da produção de veículos duas rodas, vinda de motocicletas para o Brasil, nós precisamos, mais do que nunca, ter um controle da situação viral no Brasil, até mesmo para que as motos que estejam prometidas, que estão prometidas, que virão em algum momento, que as empresas sintam a firmeza de uma economia, de um país com uma doença controlada, ou pelo menos evoluindo para um estágio de controle, porque senão, meus amigos, vamos esperar o ano inteiro, que não teremos nem metade do que está prometido para este famigerado, o ano que já começa, famigerado, ano de 2021. Fico bem insatisfeito de trazer esse tipo de notícia, mas eu acho que preciso exercer a minha responsabilidade social, principalmente no que tange a ciência, e o que tange o mercado de motocicletas no Brasil. Muito obrigado pela atenção, estarei aí de antena ligada, nas melhores do ramo, trazendo notícias no tempo que elas vierem, não interessa o horário, e espero aí melhorar as notícias, com certeza absoluta. Beleza? Grande abraço para todo mundo, e daqui a pouco eu volto. Valeu!